Eu tô na fase 2, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo as festas E eu tô empatível, tô irrecaível, um super-herói Mas por trás do celular ainda dói, ainda dói Por motivo de segurança, mantenha a distância Não tem esperança pro meu coração Por motivo de segurança, não ligue a noite Com a sua voz doce, não sei dizer não Eu não sei te dizer não Eu tô na fase 2, de esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo as festas E eu tô empatível, tô irrecaível, um super-herói Mas por trás do celular ainda dói, ainda dói Por motivo de segurança, mantenha a distância Não tem esperança pro meu coração Por motivo de segurança, não ligue a noite Com a sua voz doce, não sei dizer não Eu não sei te dizer não